Quando tem nome Foi como um mel tirando da minha boca O gosto amargo, o gosto do pecado Por isso que eu amo te chamar Teu nome faz tão bem ao meu paladar E quando falas lindo é te ouvir Obedeço tua voz e digo eis-me aqui Teu nome é doce como mel Eu fico tão sensível ao falar de ti Tua palavra é mais que o mel Eu abro mão de tudo só pra te ouvir Teu nome é doce como mel Eu fico tão sensível ao falar de ti Tua palavra é mais que o mel Eu abro mão de tudo, tudo, tudo pra te ouvir Quando teu nome, minha voz chamou O meu coração de amor acelerou Foi como um mel tirando da minha boca O gosto amargo, o gosto do pecado Por isso que eu amo te chamar Teu nome faz tão bem ao meu paladar E quando falas lindo é te ouvir Obedeço tua voz e digo eis-me aqui Teu nome é doce como mel Eu fico tão sensível ao falar de ti Tua palavra é mais que o mel Eu abro mão de tudo só pra te ouvir Teu nome é doce como mel Eu fico tão sensível ao falar de ti Tua palavra é mais que o mel Eu abro mão de tudo, tudo, tudo pra te ouvir Quando tu falas é tão gostoso Te amar teu nome é tão maravilhoso Quando tu falas é tão gostoso Te amar teu nome é tão maravilhoso Quando tu falas é tão gostoso Te amar teu nome é tão maravilhoso Quando tu falas é tão gostoso Te amar teu nome é tão maravilhoso Jesus Teu nome é doce como mel Eu fico tão sensível ao falar de ti Tua palavra é mais que o mel Eu abro mão de tudo só pra te ouvir Tu nome é doce como mel Eu fico tão sensível ao falar de ti Tua palavra é mais que o mel Eu abro mão de tudo, tudo, tudo pra te ouvir Tudo, tudo, tudo pra te ouvir Eu abro mão de tudo, tudo pra te ouvir